Música 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 Para você, Cristiano Araújo Música Para você, Cristiano Araújo. Se falei, mas você não me ouviu, quis viver da ilusão. E o vazio que você deixou em mim, maltratou meu coração. Não pensou na minha solidão, tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe, sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E você só vou lembrar-me quando tudo começou. Você é a mulher que eu sempre sonhei, enganei. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Pois você, meu bem, mudou. Acho que você, meu bem, mudou. Acho que você não entendeu que quando a mão se acaba, na verdade nunca se amou. Siga o seu caminho que eu vou, em busca do meu. Acho que você, meu bem, mudou. Acho que você não entendeu que se acabou, o meu amor não terá mais uma vez. Por favor, não tente me achar, você não gostaria do que vai encontrar. Então verás que sou feliz com esse amor, como jamais serei você. E com você, Cristiano Maraújo. E com você, meu bem, mudou.